A cara de gavaca, a cara é carraspada, não aguenta ela paga não. Olha, filho, isso aí deixa assim, ó. Olha que a gente fica sorrindo, cara. Não passa aqui. É o filho que é invadido dele, olha. Deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto. Deixa aberto, deixa aberto. Deixa aberto, ele já corre para o dedo de volta, né? É o filho do diabo, hein? Boa. Olha aí, que galera é essa, baratinhada. O meu não é de ir também, não. O meu fica só assim, agora se eu vou para cima dele... Deixa aí, se o meu correr, o meu vai correr para a gala dele. Vai sair para a isca. 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 Mas só cantando, meu filho. Não adianta não ter que ir dar ali. Sabe bonitão, está o meu? O meu está bonitão. Então vai dar, olha. Todo mundo. Na hora que o local é meu, meu. Olha lá. O meu está bem ligeiro, meu filho. Está bem ligeiro, meu filho. O meu é ligeiro, o meu. Vai sair para ir para ir para a isca, o meu filho. Se pegar na unha dele, ele corre. Sai para isso. Poxa, aguenta não, Pierre. Aí é casca de bala, pô. Volta ou não volta aqui. Se entrar, volta, mofi. Estou dizendo para você, Pierre. Não, deixa. Correu não, Tarum. Correu não, deixa. Correu não. É, agora está no território dele, né? Porra ver o que vai dar. Território de Pierre, né? Não dá não. Mas ele sentiu, Pierre. Se pegar na unha, ele corre na hora, Tarum. É o meu comendo. Se pegar na unha doente dele, ele corre na hora, mano. A pena que o povo foi de Pierre. O povo do Pierre estava armado, mofi. Mas não, que o meu rapazinho, aquele arrim, mofi. Os caras arrumem, mofi. Aí ele pegando o cordãozinho. Esse moço imita é doido. Se pegar na unha doido, compadre. Se pegar na unha doido, olha. É, Kang. Essa porra é doida, olha. Olha. Bota para cima do cordão dele mesmo, olha. Bicho é a fuita, não é, compadre, não é. Agora, mano, troca lá. Mano no ar, criou no ar. Então chama ele, chama ele, chama ele. Te liga aí. Chama ele, chama ele pra eles verem. Muita, não blocada, não.